O exemplo diz-nos que o triângulo A', B', C', é este triângulo vermelho aqui, é a imagem do triângulo ABC, este triângulo azul, por uma rotação com centro na origem. Estamos a aplicar uma rotação centrada na origem aqui. Determina o ângulo de rotação. Como das outras vezes, coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem resolver sozinhos. Vamos começar por pensar como é que cada um destes pontos tem de rodar para ir de A para A', ou de B' para B', ou de C' para C'. Vamos começar pelo A. É aqui que o A começa. Lembrem-se que estamos a fazer uma rotação com centro na origem. É por isso que estou a desenhar este segmento de reta da origem até A. E para onde é que este ponto vai rodar? Bem, vai sofrer uma rotação para aqui. A rotação vai no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, o que quer dizer que vai ter um ângulo positivo. Por isso, à partida, podemos excluir estas duas opções aqui. E a questão-chave é, isto será 30 graus ou 60 graus? E há muitas maneiras de abordar a questão. Uma forma é saber que o ângulo de 60 graus será 2 terços de um ângulo reto, enquanto que 30 graus será 1 terço de um ângulo reto. E um ângulo reto será alguma coisa parecida com isto. E agora, ao olhar para o ângulo, parece-se muito mais com 2 terços de um ângulo reto. Logo, vou apostar nos 60 graus. Outra forma é pensar que 60 graus é 1 terço de 180 graus, que aparenta ser mais ou menos assim. E se fizermos isso em qualquer outro ponto, vamos verificar algo semelhante. Só de olhar do ponto A para A', estou confortável na conclusão de que temos uma rotação de 60 graus. Vamos fazer outro exemplo. Este exemplo diz-nos que um quadrilátero, A', B', C', D', este a vermelho, é a imagem do quadrilátero ABCD, azul aqui, por uma rotação com centro no ponto Q. Determina o ângulo de rotação. Mais uma vez, coloquem este vídeo em pausa para ver se conseguem resolver sozinhos. E vamos fazer a mesma abordagem neste exemplo. Não temos um referencial cartesiano, mas é o mesmo princípio. Posso olhar para algum destes pontos iniciais, e depois olhar para a sua imagem, e pensar quanto é que tive de o rodar. Posso fazer do B até ao B', apesar de poderem estar um pouco próximos demais. Então, vou de B, vou fazer com outra cor, porque esta está muito parecida. Vou usar o preto, vamos de B para B', aqui. E vamos no sentido dos ponteiros do relógio. Logo, vamos ter uma rotação negativa. E assim já sabemos que podemos excluir estas opções. E parece um ângulo reto. Parece um ângulo reto, sim. Sinto-me confiante em escolher um ângulo de menos 90 graus. Podemos tentar fazer para outro ponto, só para confirmar que também é um ângulo de menos 90 graus. Por exemplo, vamos de D para D'. É aqui que D' está inicialmente. E aqui é onde o D' está. E mais uma vez, estamos no sentido dos ponteiros do relógio, logo é uma rotação negativa. E sim, parece um ângulo reto. Definitivamente mais parecido com um ângulo reto do que com um ângulo de 60 graus. Então, temos um ângulo de menos 90 graus, portanto, confirmamos a nossa resposta.